Fala galera do Tô, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Johnny, seja bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, você pode ter percebido alguma coisa aqui diferente no meu vídeo, como o meu cabelo. Bom galera, eu rapei a cabeça porque eu tava muito comandado com o meu cabelo, tava muito grande. E toda vez que eu acordava ele ficava aquela coisa alta, parece que os cabelos da lateral iam tudo pra cima. Então eu resolvi passar mais. Então galera, eu trago um vídeo pra vocês que eu acho que eu nunca trouxe aqui, tipo, o que eu mais uso aqui em casa, beleza? Eu vou trazer o meu setup de videogame 2020, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí, não é aquela coisa atual que é o PS4, o Xbox One, mas é uma coisa bem simples que eu gosto bastante de jogar. E realmente não enjoa de jogar esses kids, beleza galera? Então se você gostou da ideia, deixa aquele seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que é de graça, me ajuda bastante, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom galera, como eu disse, é uma coisa bem simples e tá bem ali do lado, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. É o meu cantinho de videogame, o meu cantinho gamer, que eu posso dizer assim, né? Não é aquela coisa, não tem PC nenhum aqui, tá galera? É só videogame e console, beleza? É o cantinho gamer que eu mais uso aqui em casa, beleza? Por incrível que eu pareça, eu uso mais esses consoles aqui do que o Xbox 360, galera, pra vocês terem uma noção de quanto eu gosto desses videogames antigos. Porque realmente marcou muito a minha infância e até hoje marcou, né galera? Então vou mostrar pra vocês aqui agora. Aí galera, tá aí. Esse aqui é o meu cantinho gamer, beleza? O cantinho aqui é o meu quarto, tá vendo aqui? O meu quarto é bem pequeno, muito pequeno mesmo. Aí aqui é a caixa do HD, beleza? A caixa do HD eu deixei ali, né? Pra ficar... É... Visível. Beleza? Aqui é o meu cantinho, beleza galera? Aqui é o quarto. Não repara muito na bagunça não. E aqui é onde eu jogo, eu boto uma cadeira bem aqui, ó. Eu boto uma cadeira aqui e jogo aqui, ó. Aí aqui tem o Play 1 e o Play 2, beleza? Aqui é um DVD, eu não uso mais, beleza? Eu não assisto mais filme nele. Até porque eu perdi o cabo, eu acho que eu joguei fora com os cabos que tinha lá. Eu não uso mais o DVD, beleza? Eu só uso o Play 1 e o Play 2, beleza? Eu joguei eles dois ontem, inclusive. Esse aqui é o controle que veio com o Play 2, né? Quando eu comprei. É... Tanto serve no PS2 como no Play 1, como você já sabe. Aqui são os jogos do Play 1, beleza? Não sei quanto que tem que é o certo. Mas tem vários jogos bonitos aqui, ou... Bonitos, ó. Tem vários jogos aqui, galera. É muito bom, beleza? Recomendo bastante. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu mostrando os jogos do meu Play 1, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, beleza? Tá aqui em cima. Clique aqui e você vai ver os vídeos dos jogos do PS1 que eu mostrei, beleza? Aqui é o HD de 500GB que vocês já viram aqui no canal, beleza? Tem até o vídeo aí, eu vou deixar de novo nos cards, beleza? Pra vocês não perdem nada no meu canal, beleza, galera? Aqui é o HD de 500GB. Aqui é uma entradinha muito diferente que eu nunca vi na minha vida, galera. Aqui, ó. Vou tirar pra vocês. Essa entradinha aqui, eu nunca vi ela na minha vida. É a primeira vez que eu vejo no HD desses, beleza? É que eu nunca tinha mexido com esse negócio de HD, galera. Eu nunca tive um assim pra poder baixar jogos de Play 2. Pra poder baixar jogos de Play 2. Eu nunca tive um assim, beleza? Aí tá encaixado. Aqui é um estabilizador que ajuda bastante, beleza? O Xbox não, o Play 2 ele é 110, então você tem que ligar aqui no estabilizador pra não queimar a fonte ou o Play 2, sei lá, pra não queimar. Então eu uso ele aqui até pra encaixar mais tomadas aqui, galera, por causa que essa fontezinha ali, ó. Essa fonte aqui de baixo é a fonte do HD, aqui é do Play 2 e aqui é da televisão. Eu até acho útil, galera, por causa que esse aqui, ó. Esse Tzinho aqui não cabe muito a tomada, né? Só cabe três. No caso, esse aqui é da fonte do netbook. Essa aqui é a caixa de gestão do baixo, né? Que tá aqui, ó. Que eu toco baixo também. E esse aqui é do estabilizador. Eu acho até mais útil usar um T, um estabilizador junto, beleza, galera? Eu acho até melhor. Beleza? E esse aqui é uma televisão, beleza? Da Philips de tubo, né? Pra quem não sabe aí. O Play 2 ele só fica melhor na televisão de tubo. Porque se você encaixar na televisão de CD, ele não fica com a resolução tão boa. Porque fica muito embaçado. E fora que fica com essas partes da tela cortada, o que eu acho muito feio. Então eu deixo na televisão de tubo, que é o clássico, né? Do Play 2 e do Play 1, beleza? Aqui tá a caixa do Xbox, beleza? Eu ganhei o Xbox em 2016. Tem uma caixa dele até hoje. A caixa tá meio assurrada porque faz muito tempo, beleza? Pegou muita poeira. Mas é isso aí, galera. É o Xbox desbloqueado, beleza? Eu não uso o Xbox Live nele, no Xbox. E esse Play 2 aqui, galera, ele não funciona no leitor dele, beleza? Ele só funciona USB. Eu uso pra jogar nele o SHD aqui de 500GB, que deve ter bem uns 30 jogos aí ou mais, beleza? Eu só encaixo aqui, ó, e ele já leu os jogos. Tem que baixar o sistema UPL no memory card, né? Pra poder funcionar os jogos. Coisa que é bem óbvia aí que vocês devem saber, beleza? Ele não funciona no leitor, como eu disse. Aqui é o botão de ajetar, aqui é o botão de ligar, enfim. Se você não viu o vídeo do Play 2 aí que eu ganhei, né? Eu mostro tudo isso aí pra vocês, beleza? Tá aí na descrição do vídeo. Eu tenho três controles de Play 2, só que eu uso só esses dois aqui por enquanto, beleza? E não são originais, tipo assim, não são da Sony. É de outras marcas aqui, né? BM, BMX, BMX. E esse aqui é da Innova, né, galera? Aquela marca que você tanto conhece aí de controle pirata aí do Play 2, beleza? Além de ser pirata, é um controle muito bom que dá pra pagar, que dá pro gasto, beleza, galera? Não, não, não acho tão ruim assim não, galera. Eu não acho, quer dizer, eu não acho nem ruim. A única coisa que muda é que esses negócios aqui saem rápido, né? E que o fio é menor. Mas em si, em si não muda nada, tipo de ruim pra pior, galera. Por dentro dele, beleza? Pela forma de como é jogado. Pra mim é a mesma coisa. Aqui também tem o memory card do Play 1, né? Que eu jogo no Play 1, eu faço as missão de alguns joguinhos aí. Mostrar pra vocês aqui como é que ele abre. É o cachotão, né, galera? Então, vocês ali já devem ter visto antes, beleza? Aqui, ó, o botão de abrir a tampinha, né? Eu dou até uma limpadinha nele porque tava muito sujo, bastante sujo. Então, dou uma limpadinha nele ontem. Aqui é o botão de reset, beleza? Aqui é o botão de reset. Aqui é o botão power, que você liga aqui e ele já liga. Todo bonitinho e tal. Esses negócios aqui já veio, então, enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like maroto que ajuda bastante. Se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo rumo às 4.000 horas assistidas e rumo aos 1.000 inscritos, beleza, galera? Também com 269 inscritos, quase 270, batendo aí, beleza? Os 1.000 inscritos ainda nesse ano, beleza? Espero que seja muito divertido fazer vídeo aqui pra vocês. Então, é isso aí, galera. Falou, fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.